A CIDADE NO BRASIL 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 E o Nocci traz um Symbol para o seu livro o seu livro o que tem aqui, Nocci? O meu livro também, sobre o livro, e eu acho que todo mundo tem em si mesmo. E por isso devemos dar um o livro para as crianças, para as pessoas, para a natureza, para as pessoas. Sim. Eu tenho aqui um pouco comido, e eu espero que seja para você. Para mim? Oh, muito obrigado! Ela é para mim agora. Nocci, é um Künstlername. Como você veio aqui? Eu já disse Nocci como um pequeno pequeno. Ele disse que foi de Bruno. Foi em Zürich. Foi um Gap. Eu moro em S4, quando eu morro. E isso não tem nada com o Gnocchi? É... Obviamente, eu gostaria. Não tem nada com isso. Não tem nada com isso. Nocci, muito obrigado. Nós ouviremos agora o Lied Número 2. Verschenk Deine Liebe. Komponido por Steve Ray. Texto de Rosita Rengel. E singa tu a Nocci. Jeden Baum, Jeden Baum, Jeden Korn, Jeden Pilzli Hat sin Platz irgendwo Und jeder Vogel Baut sich ein Nestli Und isch froh. Alle Menschen In den Träumen So wie nie Alle Menschen Können ohne Hoffnung Nicht sein Und darum gibt's Número 1 Und auch du machen kannst Verschenk doch Ein bisschen Liebe Unsere Welt braucht Das mehr und mehr Unsere Welt braucht viel Liebe Es braucht immer mehr Und du wirst gseh'n Es braucht immer mehr Je mehr das gischt Je mehr wirts gseh'n Bis ein Guts gab Wenn man sie kann gseh'n Ohne Liebe Können wir alle net seh'n Ja, es brucht Liebe Und zwar für gross und klein Und manchmal frag mich Ob's die Liebe Überhaupt noch gibt Jeder hat sie Jeder hat sie Doch er will sie nicht gseh'n Sachen vergab einem Man kann ihm sie ja net näh'n Drum los es gitt Und man heiss Er will auch du machen kannst Verschenk doch ein bisschen Liebe 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 Bis es nicht so knapp Es gibt noch ein bisschen mehr Unsere Welt braucht viel Liebe Es braucht immer mehr Und du wirst gseh'n Je mehr das gischt Je mehr wirts gseh'n Verschenk doch ein bisschen Liebe Wirρέich Unse Welt braucht es mehr Und mehr Unsere Welt braucht viel Liebe Es braucht immer mehr Und du wirst seh'n Wie sein Blut gick Wenn man sie signed herrn Vamos ao Lido Número 3, Un amore como una fiava, sonido por Simoneta. Un amore como una fiava, das heisst, eine Liebe wie im Märchen, und drum der Zauberstab. Questa bacchetta magica è il simbolo per la tua canzone, perché? Sì, perché la mia canzone ha come titolo Un amore come una fiava, quindi parlando di fiave, si pensa naturalmente a una fattina buona che con un colpo di bacchetta magica fa diventare vero tutto quello che è sempre stato un sogno, un sogno nell'amore in questo caso, nella mia canzone appunto. Es ist seres romantisches liet, wo eliepi, wo eigentlich ein traum gsi isch, den vor worden isch, um das gots, in dem liet, ob Simoneta sei bisau scherlepte, ti è già capitata una situazione di sembrava una fiava che poi è diventata vera? Sì, questa sera proprio, per me è molto importante essere qui, la prima manifestazione a cui partecipo, molto importante, quindi è un sogno in un cassetto che ho chiuso da parecchio tempo e finalmente questa sera forse una fattina buona è riuscita a verare il mio sogno. Quando le stelle si sfregano gli occhi e si risvegliano in alto nel cielo, quando la la luna non sempre è sincera esce vestita con l'abito a sera e quando il cielo non sa cosa fare, se stare sveglio o di nuovo sognare. Io ti amo, io ti amo, io ti amo, ti amo. Quando nel cielo il pittore di turno intinge di notte il colore del giorno, quando le fiave diventano vere diventano vere e le promesse si fanno sincere e quando il vento non sa cosa fare, se stare sveglio o di nuovo sognare. Io ti amo, io ti amo, io ti amo, ti amo. Quando l'aurore di nuovo vicina e il primo aroma si sente in cucina, quando le auto ritornano in coda, come una grande sfilata di moda, quando ogni cosa ritorna normale, col solito bene, col solito male. Io ti amo, io ti amo, io ti amo, quando le fiave diventano vere e le promesse si fanno sincere. Alla coda Passiamo al versione no 4, Generations Liberté, il sonnete da regulatora Ter St peak. Obrigado, Marc. Por que o nome vocês chamam de Teste? Porque para nós este dia é um teste muito importante. Muito bem, então preparem-se para o teste. Obrigado, Marc. Eu me perguntava por que vocês se chamam de Teste. Vocês dizem que hoje em dia é um teste muito importante. E cada um novo livro deve sempre ter um teste primeiro ao público. Vamos agora para o livro número 4, Génération Liberté, componido por Marc-Olivier, textou por Jean-Marie Roll e cantamos agora a Grupo Teste. Génération Liberté. 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 Ela se ligou na blusa. E quando ela se sentiu em um interland, ela se sentiu em um leia, e ela se sentiu. E uma noite, uma noite, não foi. Ela se sentiu quase por um tempo. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia quase de novo. E depois, um dia, quando ela disse, como muitas escolas, ela se sentiu. Ela se sentiu, e ela disse, agora eu não vou embora, não vou embora para você. Linnard, você deveria ser um Pessoa, porque você tem um teologia, e agora você está aqui, no show business. E você, você está agora em uma escola em Luzern, você vai ser uma música? Eu gostaria de ser uma música, então eu quero ser uma música, que o tchau, você já está na minha música, mas o tchau, mas, agora eu estou a noite, eu quero dizer, uma boa força de curfão de curfão, para você nos oferecer, então pode começar o tchau, e nós. Número 5 heis Traniolín, é textado e componido de Linnard Bardil e singe Linnard Bardil com Shefali. Linnard Bardil 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 Mala luce fiocca Dela TV I tua occhi verde Così Sulla città Come una pantera L'ombra d'Augascar Why can't you honk Heart of explosion Why can't you honk Scary sensation Porla di sirene Grida nelle vie Forse è troppo tardi Il ragionamento Bombe nell'aria Ti stringo fra i cuscini Nell'oscurità Why can't you honk Heart of explosion Why can't you honk Scary sensation Scary sensation Why can't you honk Why can't you honk Why can't you honk I can't you honk Why can't you honk Isso seria mesmo. Nós três, são as três mulheres, que fazem uma liga sobre um homem. E eles percebem, que todos os três, o mesmo homem, e eles decidem, um só o filme. Mas, Paula, não é uma boa TV-Sendagem não é um bom homem. Só que um bom homem não é uma boa TV-Sendagem, não é? Sim, sim. Mas nós temos agora o livro do livro, não é? Não, é? O livro é o livro, e eu espero que vocês tenham também, muito obrigada. Então vamos ao livro número 7, com o título Lili Lila. Komponido é a Veronique Müller, textado é a Veronique Müller com o Dodo Hug, e agora a grupo Lili Lila. Na só por para a gente do que ela, que ela também tem o livro? É, eu quero que eu seja ou sobre para a gente, e de que eu fique, eu quero que eu seja com quem há de asas, não é assim. Eu quero que eu fique. Seu fê para ti, a Simmerminha rins na vida se. Weisch, wie viel Sand am Mair, reit sich vom Schatten in die Sunne, queiro, queiro, queiro. Endos im Welle brachan in. Over the Welt, rusche, se so wiee. Lili-li-la... Lili-li... Mélita! PoufAND vê-la de mamãe, tu sais mwa'que tu aimes ! Sinon je chale du folgue d'elle ! Não é fácil, não é frágil, não é frágil, não é frágil. A l'air que eu sinto no meu coração, o barco é bem-vindo, a desfaveur, de sua chaleza. É o grau de sel de mer, e é sur o pimentão da terra, a terra, a vida se bateu para o infinito, mesmo se, não é frágil, não é frágil, não é frágil, como, li li lila, li lila, que se troverá todos os dias, não é frágil, como o tempo muda de color todo o tempo, é monó, por la vida. E aí, você sabe que é realmente, por mim, a força do destino, e aí, como é que falamos todos de ele? Mas é um homem que conhece também, e tu, não faço mais, preferirão de guardar a TV. Olá, 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 olá... Olá, olá, olá... Olá, 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 olá... O que se... Olá, 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 olá... E aí, a deões provas todos os dias. Então... O que vai ser o que eu rosso? Sei o que eu... Mi liebi si, tu sei, oh, 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 Bonaví. Lied Nr. 8 reit o título Amore Mio e singa tu a Paul Monte. Questa cornice manca la fotografia del tuo amore. Questo potrebbe essere lo specchio magico, no? Non lo è. Questa cornice, senza niente, è il simbolo del vuoto che uno sente quando si deve dire addio a una persona amata. Es geht in diesem Lied um Abschied und darum ist der Fotorahme leer, denn es sind Dinge, die fortfahren, die nicht zurückkommen. Und in diesem Lied wird besungen, die Lehre, die nach einem Abschied bleibt. Paul Monte. Monte klingt italienisch. Paul eher Deutsch. Du bist Deutschschweizer. Ja, ich bin Kilometer von da bin ich geboren und aufgewachsen. Ich habe aber simbolo schon seit eigentlich frühen Schuljahren Sprachen wahnsinnig gern gehabt. Und eine von den Sprachen, die ich dann auch ein bisschen weiter innen bin, ist italienisch gewesen. Ich war einmal in Florenz gewesen, eine längere Zeit und habe Kultur und alles ein bisschen studiert und bin immer noch begeistert davon. Und es freut mich wahnsinnig, dass ich jetzt schon für das zweite Mal für den Tessin starte. Genau darum, weil du die Sprache so liebst, singst du das Lied jetzt in italienisch. Dankeschön, Paul. Und somit kommen wir zum Lied Nummer 8. Amore mio. Komponiert hat es Nella Martinetti, textet hat es Nella Martinetti und singet du jetzt den Paul Monte. Komponiert hat es Nella Martinetti, textet hat es Nella Martinetti, textet hat es Nella Martinetti. Komponiert hat es Nella Martinetto. Porque não torna o treno com o qual partirai? Amor meu, tu te ne vai E eu com te partir vou querer Amor meu, com te verrei Per te o meu mundo deixaré Amor meu, tu que não sei Partindo o mal que me faz Será em silêncio e só o flú de neve E os dias que passarão lento sem você E o sonho das notí Que não terminarão mai Amor meu, topo de te Rimani o vuoto dentro me Será em silêncio e só o flú de neve E os dias que passarão lento sem você E o sonho das notí Que não terminarão mai Amor meu, tu te ne vai E eu com te partir vou querer Amor meu, topo de te Rimani o vuoto dentro me Amor meu, tu te ne vai E eu com te partir E eu com te partir E eu com te partir Pas por moi Que sonho da Daniela Simons Pas por moi Não significa que não é algo para mim Não é algo para mim O que não é para ti? O que não é para ti? Não é para mim Des sentimentos fragiles Um amor que não é verdade Não é sincero Eu finalmente estou a procurar Um amor Perfeito Você busca a Italiense A optimista Ela não é para girar Ela é não para um frato É para umaаждas E por isso Ela trouxe este symbol Comprou? Sim, eu adorava um grande amor A desíla à lenta Em letras É nela Eu vou expressar Em amor Em todas as formas Eu devo expressar Eu preciso muito forte A desíla É nela Amor Parece que nos permite Eu acince A desíla A desíla A desíla Amor Que é o português é aqui no símbolo. Não para mim, mas certamente para você, é o piano. Certamente para mim, é o piano, do qual eu nunca me separo, pois é sobre o piano que eu faço minha profissão e depois que eu compro minhas músicas. Muito bem, então Daniela, tem a sua place no piano. Obrigada. Não para mim, mas certamente para você, é o clavio. Porque o clavio você acompanha em seu profissão, e no clavio você acompanha sempre. com seus livros, eles acompanham sempre com o clavio. Então, agora o livro número 9, Pas por moi, componente de Attila Cherifteau, textualmente de Nella Martinetti, e ela singa Daniela Simons. Pas por moi, todas as aventuras, Pas por moi, comprenez-vous facile. Pas por moi, les combines ao bout d'un soir, ao disco. Pas por moi, eu sou intolerante, com quem me faz des avanços, n'importe onde, seja em opéras ou no metro. Eu quero um amor escrito, Eu quero uma história para uma vida. Eu quero um amor, um amor, um amor como ele é tudo uma vez. Eu quero um amor, para uma vida. para uma vida. para uma vida. Eu quero um amor, um amor como ele foi uma vez. para uma vida. Eu quero um amor, para uma vida. Eu quero um amor, 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 um amor. E aí para uma vida. 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 e aí e aí e aí e aí e aí para um amor, e aí e aí E aí nós vamos nos conhecer a música de 2016. E aí vamos conhecer, qual música a Europa do Grand Prix de la Chanson de la Chanson vai vertreten. Até que isso é, eu gostaria de me lembrar um algumas melodias de Siga de Siga de Siga do Grand Prix de últimos anos. Eu diria que vamos começar com o século no último ano, Peter Schack. Let it swing. Let it swing. Let it swing. Let it swing. Don't cry, honey. Don't cry. Won't you stay there for me? Even though you're holding free. Don't cry. 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 Um pouco de Frieden, um pouco de sombra Para esta terra, na qual nós moramos Um pouco de paz, um pouco de amor Para que a esperança nunca mais perdida Sing mit mir ein kleines Lied Das die Welt in Frieden lebt O que é isso? 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 Vamos ao mesmo tempo, ことamos ao mesmo tempo. Olha. na Tafela 280. E agora eu vou chamar a publicação da Deutsche e Rete-Romania-Sweiz. Boa noite, eu posso te dar as perguntas? Boa noite, aqui é a publicação da Deutsche e Rete-Romania-Sweiz. Unsere perguntas são assim, para o Lido Nr. 6, um ponto. Lido Nr. 6, um ponto. Lido Nr. 7, dois pontos. Lido Nr. 7, dois pontos. Lido Nr. 3, três pontos. Lido Nr. 3, três pontos. Lido Nr. 2, quatro pontos. Lido Nr. 2, quatro pontos. Para o Lido Nr. 1, cinco pontos. Lido Nr. 1, cinco pontos. Para o Lido Nr. 4, seis pontos. Lid Nr. 4, 6. Lid Nr. 5, 7. Lid Nr. 5, 7. Lid Nr. 8, 8. Lid Nr. 8, 8. Lid Nr. 9, 10 Punkte. Lid Nr. 9, 10 Punkte. Lid Nr. 9, 10 Punkte. Dankeschön an die Publikumsjury der deutschen und der rétoromanischen Schweiz. Ich würde sagen, das ist ganz eine nummparteiische Abstimmung von den Deutschen und Rätoromanern, Deutschschweizer und Rätoromaner, für ein französisches Lied. Agora, eu chamo o Júri do Publique da Suíça Romana. Boa noite, posso ter o ponto? Boa noite, eu dou o resultado do Júri do Publique Romana. Chanson número 2, 1 ponto. Lied número 2, 1 ponto. Chanson número 6, 2 ponto. Lied número 6, 2 ponto. Chanson número 3, 3 ponto. Lied número 3, 3 ponto. Chanson número 7, 4 ponto. Lied número 7, 4 ponto. Chanson número 5, 5 ponto. Lied número 5, 5 ponto. Chanson número 8, 6 ponto. Lied número 8, 6 ponto. Chanson número 4, 7 ponto. Lied número 4, 7 ponto. Chanson número 1, 8 ponto. Lied Número 1, 8 Puncte. Chanson Número 9, 10 Puncte. Lied Número 9, 10 Puncte. Merci au Jury de Cédric Velocifil, de Bonsoir. Ja, da sehe ich, dass man sich bis jetzt einig ist. Es führt immer noch das Lied Número 9, Pas pour moi. Und folgt vom Lied Número 8, Amore Mio, allerdings mit 6 Puncte Unterschied. Und auf der dritte Platz, Verschenktini Liebi und Generation. Food Amour pour toujours und Generation Liberté. Adesso, buonasera, la Jurya del Pubblico della Svizzera Italiana. Potrei avere i vostri punti? Buonasera, la Jurya del Pubblico della Svizzera Italiana ha votato così. Canzone Número 7, 1 Puncte. Lied Número 7, 1 Puncte. Canzone Número 2, 2 Puncti. Lied Número 2, 2 Puncte. Canzone Número 6, 3 Puncti. Lied Número 6, 3 Puncte. Canzone Número 3, 4 Puncti. Lied Número 3, 4 Puncte. Canzone Número 5, 5 Puncti. Lied Nr. 5, 5 Punkte. Canzone Nr. 1, 6 Punkte. Lied Nr. 1, 6 Punkte. Canzone Nr. 4, 7 Punkte. Lied Nr. 4, 7 Punkte. Canzone Nr. 9, 8 Punkte. Lied Nr. 9, 8 Punkte. Canzone Nr. 8, 10 Punkte. Lied Nr. 8, 10 Punkte. Grazie alla giuria della giusterei italiana. Buona sera. Da sieht man, dass zwar immer noch Pas Pour Moi führt, obwohl jetzt zum ersten Mal die 10 Punkte an ein italienisches Lied gegangen sind, An Amore Mio, wo da damit auf dem zweiten Platz ist, und auf dem dritten Platz Generation Liberté gesungen von der Gruppe Test. Wenn es jetzt also nach dem Publikum gängte, wäre das Lied Pas Pour Moi der heutige Sieger. Aber jetzt geht es weiter. Wir kommen jetzt zu der Pressejury. Denn es ist ja da ein bisschen wie im Sport. Ich meine, beim Skifahren geht es um hundertstel Sekunde, da um Punkt. Aber es ist bei uns ein bisschen wie beim Skifahren. Aber es gibt jetzt noch ein zweiter und dann sogar noch ein dritter Lauf. Und das kann nochmal alles ändern. Ich rufe jetzt die Pressejury. Guten Abend. Und könnte ich Ihre Punkte haben? Hier ist die Pressejury. Guten Abend. Ja, die Pressejury hat folgendermassen beurteilt. Lied Nr. 6, ein Punkt. Lied Nr. 6, ein Punkt. Lied Nr. 7, zwei Punkte. Lied Nr. 7, zwei Punkte. Lied Nr. 2, drei Punkte. Lied Nr. 2, drei Punkte. Lied Nr. 3, vier Punkte. Lied Nr. 3, vier Punkte. Lied Nr. 4, fünf Punkte. Lied Nr. 4, fünf Punkte. Lied Nr. 1, sechs Punkte. Lied Nr. 1, sechs Punkte. Lied Nr. 5, sieben Punkte. Lied Nr. 5, sieben Punkte. Lied Número 8, 8 Punkte. Lied Número 8, 8 Punkte. Lied Número 9, 10 Punkte. Lied Número 9, 10 Punkte. Obrigado a a Júrie da Presse e bom dia. Isso é impressionante. Eu diria, é assim, se trata de intercântes, é assim, que a presse e o público não se unem. Mas hoje em dia é a presse com a presse do público. É sempre que a presse, por mim, é a música de Daniela Simón. Nós temos Amor e Mio no 2º. E nós temos dois 3º, Fou d'Amour pour toujours e Génération Liberté. Eu quero agora, antes que a Júrie da Experten-Júrie, uma coisa para o Reglamento. Para o caso, que é um ex-equo, seria assim, que esse Lied gewinou, que a Júrie da Júrie a maioria dos pontos obtém. É aproximadamente, que a Júrie da Grand Prix, que a última votação, o que a Júrie, 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 que a Júrie está sube. Eu chamo a Júrie, agora a Júrie da Experten-Júrie. Silêncio, poder Heather? Desde o Valeu, a 그러�ήσos do presidente do Júrie da Júrie da Experten-Júrie. 1 point. Lied no 2, 1 point. Chanson no 4, 2 point. Lied no 4, 2 point. Chanson no 8, 3 point. Lied no 8, 3 point. Lied no 3, 4 point. Lied no 3, 4 point. Lied no 7, 5 point. Lied no 5, 6 point. Lied no 5, 6 point. Lied no 6, 7 point. Lied no 6, 7 point. Lied no 1, 8 point. Lied no 1, 8 point. Et enfin, logiquement, Chanson no 9, 10 point. Lied no 9, 10 point. Dankeschön an die Expertenjury. Und damit sehen wir die definitiv in Rangliste. Applaus Und drunter hat das Lied Papour Moua gesungen von Daniela Simons. Herzlichen Glückwunsch. Applaus Es gibt natürlich Blumen. Applaus Damit kennen wir das Lied vom heutigen Abend. Papour Moua gesungen von Daniela Simons. Das wird dieses Jahr die Schweiz beim Grand Prix Eurovision de la Chanson am 4. Mai vertreten. Das Festival findet dieses Jahr in Bergen in Norwegen statt. Wir wünschen Ihren und sicher auch in Ihrem Namen, liebe Zuschauer, jetzt schon toi toi toi. Wir werden Ihren Daumen gedrückt. Wir werden das Lied jetzt nochmal hören. Vorher möchte ich mich aber von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen. 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 Qu'on regrettera d'avoir fait dans la vie Pas pour moi, je suis méfiante De ce qui, en des expériences, n'en merci Tout cela n'est vraiment pas fait pour moi Moi je veux un amour écrit en majuscule Moi je veux une histoire pour une vie Ce n'est pas ça qui me fait décrocher les ailes Un jeu pour une nuit, non ce n'est pas ça Je veux l'amour, l'amour comme il était une fois Sublime sentiment, c'est ça que je veux de toi By candlelight, then your love is not the passing breeze And then the song becomes a symphony A symphony by candlelight Applaudissements 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 Amém. Amém.